Olá pessoal, hoje iremos falar da jogadora de vôleibol Kelsey Robinson, toda a sua história e trajetória antes da fama. Kelsey Marie Robinson nasceu em 25 de junho de 1992 em Amherst, Illinois, Estados Unidos. Seus pais são Sue e Mike Robinson. Ela começou a jogar vôlei de quadra aos 10 anos. Ela continuou praticando esporte e jogou vôlei feminino universitário na Universidade do Tennessee, onde jogou por cerca de 3 anos, em Knoxville. Após isso, ela se transferiu para Nebraska, onde permaneceu jogando vôleibol e ganhou alguns títulos e destaques individuais. Com isso, ela passou a integrar a seleção principal dos Estados Unidos de vôleibol, competindo por diversos torneios pela seleção dos Estados Unidos, fazendo parte da equipe que conquistou a medalha de ouro no campeonato mundial de 2014, quando os Estados Unidos venceu a China por 3x1 na partida final. A partir dessa partida, a Robinson tem sido frequentemente convocada para o time. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes pelos quais ela já atuou, ela esteve no vôleibol chinês no clube Pequim de 2014 a 2015, Após isso, esteve em Porto Rico, no Leonas de Ponce, em 2015. Teve uma experiência internacional na Itália na temporada 2015-2016, atuando pelo vôlei clonegliano. Após isso, retornou à China, onde jogou novamente no Pequim na temporada 2016-2017. Regressou à Itália para jogar no vôlei clonegliano em 2017. Após isso, teve uma passagem no vôleibol turco, no Vakif Bank Istambul de 2017 a 2019 e no Fenerbahçe de 2019 a 2020. Voltou para a China, onde atuou no Guangdong Evergrande na temporada 2020-2021. Após isso, retornou à Turquia, onde jogou no Fenerbahçe em 2021 e atualmente está no vôleibol japonês no time Toyota. Fazendo uma retrospectiva das conquistas de Kelsey Robinson, ela ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Além disso, possui três ouros por Liga das Nações, nas edições de Nankin 2018, Nankin 2019 e Rimini 2021. Possui um ouro em Campeonato Mundial na edição realizada na Itália em 2014, uma prata em Copa do Mundo na edição realizada no Japão em 2019 e um bronze na edição realizada no Japão em 2015, da Copa do Mundo. Por Grand Prix, ela possui um ouro em Almara 2015 e uma prata em Bangkok 2016. Então, pessoal, foi isso. Kelsey Robinson realmente é uma jogadora que ficou na história da seleção americana de vôleibol pelas suas conquistas e permanece atuando pelo seu país. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.